Da moda para a literatura, Geisa Lobosco lançou hoje na cidade seu primeiro livro infantil. Pois é, Luciana, a multitarefa Geisa Lobosco está entrando no mundo da literatura e lançando o seu primeiro livro, Infanto e Juvenil, O Baú da Ana. Geisa, fala pra gente fugindo um pouquinho do mundo da moda. Qual a história do Baú da Ana? É, fala da história do amor, ou seja, da ligação da avó com o amor por sua neta, né? Então, quer dizer, essa ligação, esse amor que não tem tamanho, né? Então, a gente conta um pouquinho dessa história. Eu acho que resgata um pouquinho a questão da família, do respeito, do amor familiar, a base familiar. Então, reflete um pouquinho sobre esse tema mesmo, o amor e família. Então, é um livro infantil, mas é pra todas as idades, né? É, na verdade, o ensinamento sim, né? Mas ele atende bem de três a seis anos. É, é o nosso público-alvo, né? Que é essa base da criança mesmo, da base familiar mesmo. Mas eu acho que vai ser pra toda a idade. Todo mundo pode, até nós que somos adultos, vamos ficar felizes de ler um livrinho assim gostoso que passa uma historinha tão bonita de amor, né? E o lançamento tá acontecendo hoje, né? Mas tem mais um lançamento que está por vir? Conta pra gente. É, hoje, no feriado, nós fizemos o lançamento, né? No DEC Ristoco, recriação, contação de história. Mas já 25 agora, quem não pôde ir, poderá assistir, né? A contação de história. No dia 25, na Arabesco, Livraria Arabesco, às 16 horas. Nós vamos estar lá pra receber todos com maior carinho. Vai ter contação de história, pirulito, bola. Enfim, vamos fazer outra festa pra outra galera. E quem quiser adquirir os livros, como que faz? Livraria Arabesco, que é a nossa livraria oficial. Quer dizer, já vai estar à venda a partir de amanhã, né? Já vai estar à venda lá o livrinho Baú da Ana. Tá certo, Geisa. Muito obrigada pelas informações. Parabéns pelo livro, muito sucesso. Marcelo Estamato, para o Zoom TV Jornal.